Olá, aqui é o Loco por Smartphones e vamos ao nosso Unbox Realme 7 5G Nós que já testamos a versão 4G com G95 Agora vamos ter a oportunidade de testar a versão com 800U de Mensity 800U processador 5G Antes da gente começar, é lógico, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações Senta o dedo nesse like, meu irmão Depois você vai lá na descrição desse vídeo, ver todos os links da comunidade Propõe exclusivo do WhatsApp e do Telegram Nosso site de rifas, Infinix08, só R$11 a cota Poco M3, só R$10 a cota Os 2 com 128GB, meu irmão, vai lá e faz uma fezinha Nossa comunidade no Telegram, com fórum se você está precisando de ajuda Compre venda nacional, com anúncio grátis e aparelhos que já estão aqui no Brasil E o nosso grupo de sorteio Você está no canal de cupom da comunidade, seja o WhatsApp, seja o Telegram Vai lá toda semana e coloca a barra participar para participar de sorteio de brindes diversos Na nossa live, quinta-feira, 9h30 da noite E se você quiser ter acesso a tutoriais exclusivos de como comprar na China Com segurança, como reclamar, enfim, tem tudo ali A gente alerta geral aqui na nossa comunidade do YouTube Fora o Clube de Vantagens, meu irmão R$1.330 o custo desse aparelho Na China está R$1.500 e a gente vai repassar lá no Clube de Vantagens A R$1.330, está esperando o que para vir para a comunidade, meu irmão? Sapeca a vinheta e vamos para o boxe Bom galera, começar aqui fazendo análise Loja da Helm é bem legal, cara Eu acho até que eles exageram R$26.56, handheld device Acho que é assim que se pronuncia, não sei Mas aí, R$26.56 Embalagem padrão, envelope lacrado, sem problema Proteção, saco de ar Que é a melhor, né? É melhor do que o plástico bolha Mas o plástico bolha também funciona Funciona também, diga-se de passagem Vamos abrir aqui Pegar aqui o nosso alicate de pesca Como eu não estou mais pescando Ele já fica aqui para fazer aqui a incisão Nas embalagens, né? Esse aparelho foi taxado em R$200 Nós compramos na promoção Para quem é membro Atentem para o tutorial de compra Com dicas de compra lançadas na semana passada Que realmente é muito bom Vocês veem A gente está sempre aproveitando ao máximo É um aparelho que, pelo que ele custou Hoje ele está mais barato Mesmo com taxa do que o valor dele na China Então a gente tem todas essas dicas aqui no canal Não esqueçam aí de também se tornar membro Vamos lá Vocês veem Que se ele encostar um pouquinho mais forte A bolha resistiu Segurou tranquilo Vamos abrir Lacrado também o plástico bolha Ou seja, ele não foi aberto Apesar... não Está aberto Mas não foi Pelo envelope a gente já vê que não foi aberto Porque o envelope está lacrado E não tem sequer fita, né? Caixa tradicional da Realme Olha o 5G aqui, ó Show de bola, hein? Então R$200 de taxa Ficou... Paguei R$1.130 E vai para o clube de vantagens a R$1.330, cara É só aqui Não tem canto nenhum Tudo vai parar em Mercado Livre Agora a Shopee Aqui fica na comunidade, meu irmão Por isso é que a gente enche a boca Para falar comunidade 7, 5G Realme Legalzinha Eu gosto dessa caixa amarela Como a caixa dos poucos também são legais Realme 7, 5G Aqui um código QR E aqui Android Dimensity 800 5G chip Uma tela de 120 Hz IPS, né? Full HD Plus de 6.5 polegadas Carregamento rápido de 30 watts Mas eu acredito que Pelo menos no Realme 7 4G Eu não tinha problema com 5.000 mAh Durava o dia inteiro Até a hora de dormir Eu estou curioso para saber se esse Dimensity também Faz essa proeza Já que a gente tem um aparelho Nas mesmas condições Basicamente Só a troca de chip, né? Então tela Bateria Tudo igual E basicamente A troca do chip 4G Pelo Dimensity 800 Que é 5G 48 megapixels Câmera traseira A gente vai testar a câmera Mas também A priori é igual A do Realme 7 Mas a gente vai fazer O teste de câmera Aqui sim É... Baltic Blue É um azul Deve ser aquele azul Meio perolado 6 GB Com 128 GB Realme 7 5G Tem mais aqui As bandas É... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Não tem... Ah não Tem a banda 28 também Vamos ver se ele vai pegar 4G Plus Apesar de que está difícil testar aqui na região Que está nitidamente com problema Está pegando mais o 4G Tá? Mas tem todas as bandas aqui Para quem tem essa curiosidade Vamos abrir Hora de conhecer o menino E o Realme 7 Eu gostei muito Foi um dos aparelhos que eu mais gostei No ano passado É... Sem dúvida alguma Foi um aparelho que Quando eu tive que mandar Para o repasse Lá no Clube de Vantagens Eu confesso para vocês Que eu balancei Eu balancei Mas aí já estava O que é tratado Não é caro E já estava tratado Lá para o Clube de Vantagens E ele Foi para o Clube de Vantagens Vamos lá O legal é que esses aparelhos Estão vindo construídos em plástico Policarbonato E o peso dele Abaixo de 200 gramas Com a bateria de 5000 mAh Se você pensar Que um Elefone Um É o Elefone? Não O Elefone O primeiro Elefone Power Tinha 6000 mAh Tela de 5.5 E 198 gramas Ou seja Pesava um pouco mais Do que esse daqui Pelo menos É o que está escrito Nas especificações Manuais Que ninguém vê O de prática A tradicional Fumê Da Realme Que é muito boa Né? Eu gosto muito Vamos tirar ele aqui Colocar ele aqui Para o lado Um carregador monstro De 30 watts Dart Charge Show de bola Mas é grande É grandinho É arma branca O cabinho Com acabamento Tipo C Com acabamento Em amarela E aqui dentro A chavinha Fechou Né? Está completão Completão Já vem com película Instalada Vamos aqui tirar Ó Aqui a primeira Uma diferença Aqui uma diferença Porque não Não tem Não tem É É Ele não tem Entrada para dois chips E um cartão de memória Junto Como o Realme 7 4G tem Eu lembro Bem que tem Né? NFC Antenazinha de NFC Vamos tirar aqui Rapaz Mas é bonito Eu não sou fã de azul Mas esse design Esse design Da Realme Sem inventar muito Sem Sabe? Sem criar muito Olha Como o aparelho Fica bonito Cara Esse aparelho É muito bonito Por isso que eu balancei Tanto com Outro Realme Porque esse daqui Eu curto tela IPS Eu curto sensor De impressão digital Na lateral Então é realmente Um aparelho Que me encanta Cara Me encanta Bom Vamos lá A câmera frontal De 16 megapixels Tem a película Aqui Dá para ver Normal Vamos ligando ele Só para a gente ver O colorido da tela Eu não vou inicializar ele agora Eu vou instalar o backup Tudo bonitinho Vou fazer tudo dentro do padrão Porque eu já pretendo Hoje mesmo Me mudar Estou gravando esse vídeo Para vocês terem uma 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 noção Hoje é dia 3 Quarta-feira Então Eu quero já me mudar Para ele Hoje à noite Então A galera já conhece Já sabe como Funciona Multilinguagem Sombreado bem pequenininho Bem pouco sombreado Na tela Câmera de 16 megapixels Botãozinho Power E o sensor de impressão digital No mesmo botão Tá Eu preferia que o volume Também estivesse aqui Mas o volume Está aqui desse lado Junto com a bandeja Na parte de cima Somente o microfone Que é o cancelamento De ruído Gravações É Muita gente perguntando Se tem Se tem algum realme Com infravermelho Que eu saiba não Pode ser Se você souber de algum realme Que tenha infravermelho Igual ao Xiaomi Coloca aí nos comentários Porque eu desconheço Aqui embaixo Outro microfone Para chamada A saída do fone de ouvido E o alto-falante Que eu acredito Que esse aparelho Pelo menos Porque eu vi na especificação Nenhuma menção A Som Audio estéreo Mas o áudio do Realme 7 Normal 4G É muito bom Então eu acredito Que esse daqui Seja a mesma coisa Câmera principal De 48 megapixels São 4 câmeras Uma traseira bonita Eu achei esse detalhe lindo Foi uma sacada Da realme Tela Show de bola A gente já fez O review Do realme 7 Aqui Dá uma olhadinha Se você quer já Antecipar a curiosidade Como são aparelhos Semelhantes Praticamente mudando O hardware interno Dá uma olhada lá Teste de câmera Tudo Minha primeira impressão Vamos ver aqui A feria O peso dele 198 O peso do Lefone Power Com uma tela De 5.5 E 6.000 mAh De bateria Olha o que é Engenharia hoje em dia Com a case Vai 218 gramas Mais confortável Não é o ideal O ideal É um aparelho Ali em torno De 180 gramas Aí fica Eu acho que fica Mais confortável Pelo menos Na minha mão Mas esse daqui Dentre Por exemplo Estou gravando Com o K30 Ultra Que é um pedaço De tijolo Que se tacar mata Meu irmão Se tacar mata 199 gramas Melhor impressão Impossível Assim como eu tive No Realme 7 Muito bonito Bem construído Sólido É plástico Você vê que é plástico Mas a construção É sólida E uma pegada Simplesmente Incrível A gente vai configurar Vai fazer todos Os testes Eu estou curioso Para ver o tempo De bateria dele Se ele vai chegar Ao final do dia Se ele vai sobrar Mais bateria Do que sobrava No Realme 7 4G Curioso Para ver as câmeras Se elas repetem Um desempenho Bastante correto Que o Realme 7 4G Desempenhou Enfim E ver A fluidez Se você não é inscrito Se inscreve agora Deixa o like Compartilhe o vídeo Vamos ajudar A comunidade a crescer Eu só conto Com vocês Já que a gente Já falou aqui A plataforma Se quer Deixa a gente Fazer anúncio Dentro da própria Plataforma Pagando Pagando Gente Então Quebre esse galho Compartilhe Nos seus grupos De WhatsApp De Telegram Enfim No Facebook Compartilhe aí E ajude a comunidade A crescer Galera do Clube de Vantagem Está apresentado O Bicho é Bonito O Bicho é Bonito Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima